Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com a Bia! Olha aí, depois de tanto tempo de volta aí no canal, com mais 5 minutinhos de guerra aqui no canal 3DUS para fazer o unboxing desse novo jogo aqui da série Pandemic, Star Wars Clone Wars E por que a Bia está aqui? Bia, por que você está aqui? Porque eu sou uma fã de Star Wars Ela é super fã de Star Wars, conhece qual é a sua fase preferida do Star Wars? Clone Wars Pois é, então a gente vai fazer o unboxing só que só depois da vinheta Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar Bom pessoal, então vamos abrir a caixa aqui e ver o que tem dentro da Bia que vai ajudar a gente a identificar os personagens, saber o que tem Vamos abrir aqui ó Minha esposa está filmando né O pessoal elogiou aí a performance dela aí no unboxing do jogo aí do Star Trek Então no Star Wars ela tinha que estar junto aqui também Vamos abrir aqui ó Vamos abrir a caixa aqui Bia, vamos lá Opa Então a gente tem aqui para começar o manual Parece ser bem ilustrado né Para quem já conhece o Pandemic aí ó Acho que vai ser as regras parecidas Temos aqui ó Os planetas né Os planetas com o mapa dos planetas Vamos abrir aqui para ver o que tem aqui ó Aí eu ia ver que você já reconhece aqui ó Deixa eu abrir Isso O mapa é legal, olha Ia, grandão hein Bacana Ó Eu já vi aqui Genosis e aqui que fez os clones né Não Não Aqui é o que então Aí um dia que teve a batalha lembra? Ah sim sim No final do segundo filme Aqui tem Rylof que é um que veio os toilex Camino É essa? É essa Ah é aqui que faz os clones Estava perto, estava perto Então a gente vê aqui ó Debarânia Vários dos planetas aí né Moncala Será que tem Mandalore? Ah Mandalore É Tá Então vamos dar uma olhada aqui ó Vou deixar a coisa aqui de fundo Bom Para começar A gente já tem de cara aqui ó Os personagens principais aqui Ó Vamos começar com os vilões Então qual que é esse daqui ó Aqui ó É o Mal Pega aqui ó Darth Maul E esse daqui que tem um nome complicado É tipo um roxo meio um azul né É Quem que é esse aqui? É o Dukan Ou Duku Em inglês Temos aqui quem? Asajj Ventress E esse daqui Nossa muito legal essa miniatura aqui Ó Ó Ó E o Grievels O Grievels Agora vamos ver a galera do bem aqui Que são os personagens que a gente joga Vou começar com o preferido da Bia aqui ó Ó A Soka E a Soka já vou pegar aqui Vamos lá O mestre dela O? O Maquinha Que é também conhecido como? Mais tarde Ah Darth Vader Esse daqui É o Yoda O Big Nini Né Temos aqui o O Windu O Windu Temos aqui A Yosikura Ah essa daí é só ela que sabe o nome Ó Esse daqui também É mais da Da saga das animações Aqui também É a Luminar E esse daqui o famoso aí Obi-Wan Ó Temos aqui uma caixinha Ah aqui ó Temos mais miniaturas aqui Que que são os 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 Roger 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 São os droids Os droidszinhos ali ó Tem de várias poses diferentes né Ó Olha Roger Roger Ó Roger Roger Olha aqui ó Várias poses diferentes Bem caprichado Só tem aqui um abaixadinho ó Muito legal Meu Deus E aí aqui ó Temos também Quer conhece isso aqui Vê ó Ih só aqueles trequinhos lá Que eu esqueci Tem os trequinhos Que a Bia esqueceu o nome Tá Temos aqui Isso daqui também Ó Aqui ó E vem um dado também ó De 12 lados Customizados Nós temos aqui ó Alguns Eu acho que isso daqui São para os inimigos Tá vendo ó A gente tem aqui ó O Kondoku Né Aí ele aparece Tem a cara dele Tem os dois lados Aqui eu não sei se são Dificuldades diferentes São cenários diferentes Temos aqui o Mal O General Revis E a Asad Ventress Certo? E aí temos aqui As cartinhas né Olha aí que interessante Que se você não conhece aí Não é especialista aí na Na localização dos planetas né Ele mostra aqui ó Por exemplo ó No mapa onde que fica Pra você ter uma noção Então temos aqui as cartas ó Temos cartas bem temáticas Olha lá Com os Com os personagens Tá vendo ó Eu ainda não li as regras né Pra gente Poder jogar Mas parece que tá bem interessante Aí ó Nossos amigos O C3Piore 2D2 Né Olha lá Tem o BadBat Ó Ah vai dizer que a nossa versão Aqui tá em italiano né Ó Tem até o Copatini Então Vamos abrir outro deck Aqui ó Pra ver aqui como vai ser Também que parece ser Alguns eventos Aqui eu também não sei exatamente Se são Como são aqui Mais cartas de planetas Tá E é o sistema do Pandemic né E cada Eles acabam sempre dando uma Uma Modificada né A gente tem aqui ó Alguns marcadores Ninhos né Acredito que esse Transparentezinho Muito bonitinho Seja pra cá ó Esse outro Seja pra cá Baixo de cima aqui Certo Então pessoal É isso daí Bia O que você achou? Muito legal Tá louco Pra jogar? Uhum Eu também Pessoal Então vou encerrar logo Esse vídeo Pra poder ler o manual E a gente já ó Já o O tabuleiro já tá Aqui na mesa Prontinho Pra gente já começar Nossa primeira Partida Certo? Despede pessoal Tchau Tchau Até o próximo vídeo Um abração Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto